Alô, alô pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para uma segunda live, uma live consecutiva. Primeiro eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ouvir Sebastião Geraldo de Oliveira, que é a maior autoridade no Brasil sobre proteção à saúde nas relações de trabalho, proteção à saúde no trabalhador. E ele é sensacional, meu confrante na academia, eu fiz um episódio papiando com ele, ele é maravilhoso. E agora eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de ouvir um amigo e irmão sensacional, que também entrevistei no Papiando, na primeira temporada lá de cara, Carlos Henrique Bezerra Leite, que já está aqui. Eu estou já chamando ele para participar. Está conectando e a gente vai ter a oportunidade. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou ficar falando para o pessoal ver caso. Olha ele aqui ao vivo. Bezerrinha, Bezerrinha, seja bem-vindo, ajeitando seus cachos. Eu aqui, meu amigo, estava aqui bebendo uma água que eu não sei o que aconteceu, tive um ataque de soluço e aí lá vai eu fechar a respiração para ver se conseguia ficar, para ficar legal e ter a oportunidade de bater esse papo contigo. Mas, querido amigo Bezerra, estava falando aqui para todo mundo, Carlos Henrique Bezerra Leite é uma das maiores autoridades do país em diversos temas ligados à área trabalhista. O livro dele, o curso de direito processual do trabalho, é um dos mais vendidos do país, talvez o mais vendido. É alguém que também domina a área de direitos humanos. Eu conheci Carlos Henrique Bezerra Leite quando ele era ainda procurador do trabalho, me levou para dar aula no curso de pós-graduação dele em Vitória. Depois disso, eu vi ascender ao TRT, no quinto constitucional, mas ele tornasse uma referência no país todo. Meu confrade na Academia Brasil de Direito de Trabalho, uma figura raríssima. E eu tenho essa oportunidade de chamá-lo de colega, de confrade, mas principalmente de amigo. E meu amigo Carlos Henrique Bezerra Leite, boa noite, boa noite, a palavra é sua. Tamo com o som sim, pessoal. Vamos fixar o tema aqui, nesse ponto aqui. Querido, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado, meu querido irmão, amigo confrade, Rodolfo Pamplona Filho, nosso mestre, nosso companheiro de jornadas, professor, magistrado. É uma honra muito grande ter a oportunidade de conversar mais uma vez com você. A segunda live que a gente está fazendo já nesse período de coronavírus. Muita alegria. E gostaria de destacar, Rodolfo, que eu sou seguidor, há muito tempo eu te sigo, né? E vejo que você é poeta, cantor, é escritor, é tudo, é assim de tudo. É um jeito comprometido com o direito, com o processo de trabalho. E você realmente é um dos grandes precursores dessa nova safra, vamos dizer assim, de defesa desses dois ramos importantíssimos para a promoção dos direitos fundamentais dos trabalhadores, reconhecimento também dos bons empresários também que têm o direito de ter suas atividades econômicas, enfim. E isso tudo é muito importante porque a gente está discutindo um tema relacionado, né, a discussão das responsabilidades, né, do civil e trabalhista, né, que é o nosso tema hoje. Exatamente. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de coronavírus. Eu ouvi atentamente com você, com o nosso amigo, querido Confradio, Sebastião Geraldo de Oliveira, que é um experto no assunto de doenças do trabalho, doenças ocupacionais, meio ambiente do trabalho, né, isso tudo vai só enriquecendo o direito do trabalho, né, a quantidade de matéria que hoje é objeto de discussão no âmbito da justiça do trabalho e, portanto, nada mais importante porque, nesse momento, a gente tentava unir duas questões importantes, as responsabilidades civil e trabalhista no tocante a esse período de pandemia de coronavírus, né? É. E esse tema, o que é muito interessante, talvez muito propício falar aqui, a gente está fazendo essa live, né, já fizemos uma live logo no início da pandemia e aí nós temos também uma situação comum. Tanto eu, como Bezerrinha, como eu chamo ele, né, somos coordenadores de revistas científicas virtuais, né, pela Paixão Editores, né, ele da revista de jeito processo de trabalho e eu da revista de jeito civil e processo. E nós estamos fazendo um papo aqui entre dois amigos, dois colegas, dois Confrades e dois parceiros também nessa revista, porque a Ana Maria, lá da Paixão Editores, disse assim, ó, vamos ver se a gente pode ter a oportunidade nessa live de também sortear alguma assinatura para quem quiser participar e conhecer o trabalho, que está muito interessante. E, antes da gente dar continuidade dessa linha, que aí, desde que meu amigo Bezerrinha conduza tudo, né, é importante a gente ver essas interfaces do direito civil com o direito do trabalho, né, principalmente esse campo da responsabilidade civil. Esse é um tema que muito me agrada, você sabe, Zé, que é objeto das minhas preocupações desde sempre. Eu sempre fiz essa interface de direitos da personalidade com relação ao trabalho, tanto que minha dissertação de mestrado no já distante ano de 97 foi sob dano moral na relação de emprego, a primeira tese de doutorado foi sob assédio sexual, a segunda de mestrado sob assédio moral, então sempre teve essa interface. Quando eu fui escrever, porque fiz também o concurso para professor de direito civil na Universidade Federal da Bahia, eu fui construindo esse direito civil dentro dessa perspectiva, que para nós é muito valiosa, de tutela da dignidade da pessoa humana, de proteção dos direitos humanos, ou seja, não aquele direito civil clássico, tradicionalista, individualista, do qual o direito do trabalho se destacou, mas sim um novo direito civil numa perspectiva, né, de reconhecer a dignidade da pessoa humana como vetor de interpretação de todo o sistema. E, por isso, trabalhar esses temas e, na verdade, as interfaces do direito do trabalho com o direito civil é algo que sempre me agradou, sempre foi objeto de minhas pesquisas na graduação, no mestrado, no doutorado, nos orientantes. E agora, com a pandemia, nós temos, na verdade, algumas questões jurídicas que precisam ser sempre explicadas, compreendidas e debatidas, justamente no tema da responsabilidade civil nas relações de trabalho. Então, aí com isso, querido, já a palavra é sua, pode seguir. Então, meu querido, também, reforçando, no final da nossa live vai haver dois sorteios, um da revista de direito civil e processo civil e outro de revista de direito de trabalho e processo de trabalho, das quais nós somos coordenadores, cada um na revista. E a Ana Maria Paixão vai se encarregar depois de dar o prêmio ao agraciado aqui. Mas tem que ficar até o final da live, não é, querido? Tem que ficar até o final da live. Agora, eu não sei como é que eu sorteio, você que vai se sortear aí, mas eu estou aí para trazer esse dado. Acho que pode dizer para que quem assistir a live vai ser o contemplado. Aí eu não sei se você se faz a Ana Maria, mas a gente vai ter essa resposta aí o mais breve possível. Mas, meu irmão, vamos bater o papo. Como é que você quer conduzir essa reflexão? Vai você falando e eu vou na vitória. Em primeiro lugar, eu acho que o tema que não poderia faltar é a discussão lá do artigo 29 da medida provisória 927, que previa a ausência, a princípio, de responsabilidade, na verdade é isso, de responsabilidade civil e trabalhista do empregador, pelo fato de um trabalhador contrair o vírus do Covid-19. Só que ele tem um processo muito causal. Quer dizer, então, aí houve a decisão do Supremo e aquela discussão toda que as pessoas travaram. Só que, na verdade, a própria medida provisória falava só em doença ocupacional. Ignorava a doença do trabalho, aquela vitomia que nós fazemos. Enfim, esses temas são todos importantes porque, depois dessa decisão do Supremo, muitas lá já surgiram, você já tem que ser participando em tudo. Então, me parece que faltou um debate mais acurado para fazer essa interface do direito civil e do direito do trabalho sob o enfoque do direito constitucional para a gente dar, pelo menos, uma orientação norte, assim. Isso aqui é um terreno muito... Vou dizer minha opinião sobre o tema. O que é que acontece? O artigo 27 da EBP 927 tinha uma redação, mais ou menos dizendo que o fato de ter contaminado, ter tido o contágio ou a Covid-19, não seria uma doença ocupacional. Essa afirmação periptória, dizer que não é, foi algo que o Supremo Tribunal Federal considerou que extrapolava os limites da constitucionalidade, retirando a eficácia dessa norma. Qual a consequência jurídica dessa decisão do Supremo? Por quê? Porque a gente vive, Bezeinha, num período de fake news, a gente vive um período de infoxicação, como o nosso confradição da Namias fala, de infobesidade, como ouvi outros colegas, ou uma infodemia, como o próprio Sebastião Geraldo de Oliveira falou na live agora há pouco. Porque a gente recebe uma quantidade enorme de informações e a gente fica sem saber fazer a triagem disso. Qual é o grande lance para entender efetivamente a consequência jurídica dessa exclusão, dessa regra no ordenamento jurídico? Na verdade, é o retorno, para mim, a priori, ao status quo ante. Nós tínhamos a previsão na própria lei 8.203, lá falava-se de doenças endêmicas, mas a gente vai pensar na pandemia também nessa linha, que ela por si só não é um acidente do trabalho, porque é algo que está todo mundo sujeito a ser contaminado, a ter a doença. Mas ela pode ser se houver a demonstração do nexo de causalidade. E isso é que, para mim, é interessantíssimo. Por quê? Porque a gente tem que conjugar essa diretriz com as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente o tema lá, 342, da decisão do Alexandre de Moraes sobre a possibilidade jurídica de caracterização ou de uma responsabilidade civil objetiva do empregador, decorrentes a ser trabalho. Esse é um tema que, você sabe, muito me agrada, porque talvez eu tenha sido a primeira pessoa no país que defendeu, ainda na vacância e o ledes do Código Civil de 2002, a possibilidade da aplicação do parágrafo único do 927 para as relações de trabalho. Só que, e aí, com esse lugar de fala, eu digo que, muitas vezes, eu já defendia isso, portanto, há 18 anos, mas, às vezes, as pessoas não entendiam o que eu defendia. Por quê? Porque eu ouvia pessoas dizendo, olha, Pamplona acha que acidente do trabalho é responsabilidade civil objetiva do empregador. Eu nunca falei isso. Nunca falei isso. Na fala aí, eu disse que pode ser. E aí era muito fácil eu desmistificar quem dizia que eu dizia isso com o acidente em itinere, com outras hipóteses que não havia pensado em responsabilidade do empregador. Nem sequer responsabilidade subjetiva, ainda mais responsabilidade civil. Aí, o que é que eu precisava explicar para as pessoas? A lógica do parágrafo único do 927 é imaginar que atividades com risco acentuado podem prescindir do elemento anímico, o elemento culpa. Mas aí, o que é que acontece? Eu noto isso com muita frequência nos juristas da minha geração ou mais velhos do que eu, que as pessoas acabam confundindo o elemento anímico culpa com a discussão de nexo causal. São dois elementos distintos para a caracterização da responsabilidade civil. Então, vamos tal qual de extripador por partes. É preciso entender que, havendo uma contaminação com o Covid, nós precisamos ver primeiro o nexo de causalidade com o trabalho. Bom, ele se contaminou no ambiente de trabalho. É possível provar isso? Esse é o primeiro elemento. Nós temos que verificar por quê? Porque o dano à contaminação, isso já fica evidente. Nós temos que verificar que houve o nexo com a conduta que seria trabalhar naquele local. Isso aí é a primeira etapa para aferição, mas ainda no campo da responsabilização. Nós vamos ter que demonstrar. E isso não é fácil. Por isso, também a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a constitucionalidade do nexo técnico epidemiológico pode ajudar muito. Por quê? Porque determinadas atividades, em geral, já têm uma maior suscetibilidade para contrair determinadas doenças, para ter determinados acidentes. e aí a discussão sobre o enquadramento, o nexo, é a primeira questão, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Demonstrou que houve, aí sim nós vamos verificar se é necessário ou não, claro que tudo na mesma instrução, a demonstração do elemento anímico. Por quê? Porque a pessoa que se contamina porque é o porteiro do edifício ou é o atendente de um restaurante ou de um bar ou trabalha numa escola, estou pensando já num período pós-pandêmico, e as atividades voltaram, a pessoa pode ter se contaminado ali e haver a demonstração ali. Mas ali tem um risco acentuado, um risco que seja diferenciado do resto da sociedade, essa é a primeira pergunta a ser feita, quanto ao elemento anímico. Se não é uma hipótese de um risco acentuado, e note que é um conceito jurídico indeterminado que foi trazido de forma expressa no Código Civil, justamente como o Miguel Reale falava isso, eu quero uma possibilidade de uma atualização da aplicação do Código sem ter uma necessidade de modificação legislativa. Ou seja, se nessa circunstância não há um risco acentuado, é um risco compartilhado por toda a sociedade em geral, então aí eu preciso ter o elemento culpa. E o que acontece, meu amado Bezerrinha? Eu falo isso com liberdade, eu estou ensinando há 25 anos. A impressão que eu tenho é que as pessoas não sabem o que é culpa. Eu pergunto o que é culpa, aí a pessoa diz negligencia, imprudência e perícia. Repete, eu perguntei o que é. Eu não pedi exemplo. Negligencia, imprudência e perícia são modalidades de culpa. É preciso explicar o que é culpa. E culpa é uma violação a um dever jurídico pré-existente. Um dever de cuidado, um dever de cautela, um dever de regra técnica. E aí, o que é que a gente pode imaginar? E eu bati esse papo excelente com o Sebastião e como eu estava com o Solúcio, eu não podia falar muito. Aí eu preferi mais ouvir. E porque ele é sempre maravilhoso, eu gosto de ouvir um sábio, eu sou hashtag sou fã. Eu, Sebastião e Bezerrinha, hashtag sou fã. E aí, o que é que acontece? Eu tinha que dizer, olha, gente, a gente precisa compreender bem isso. Por quê? Porque se provado o nexo de causalidade, eu tenho que verificar o descumprimento de uma determinada regra, que pode ser uma regra legal ou pode ser uma regra de conduta dentro. Estou fazendo já o link com a live dele, de uma nova postura em relação aos cuidados com a saúde. Eu tenho dito isso para as pessoas. Não me interessa se tem NR ou não mandando da álcool gel, da máscara, da luva. É preciso entender que, a depender da atividade, isso seja um equipamento de proteção individual indispensável e independente de uma previsão legal. Porque até o senso comum já afirma isso. Então, ora, se você está forçando o indivíduo a trabalhar sem ter esses tipos de cautelas que a própria noção do homem médio já recomenda, opa, podemos ter aí o elemento culpa. É muito importante, doutor. Hã? Não, pode falar. Pode prosseguir. E aí, o que é que acontece? Eu já vou dar o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Verificar. Não, Pamplona. Essa situação não é algo de um risco comum, do risco médio. É uma situação de um risco acentuado. É facílimo visualizar isso no pessoal da frente de combate, médico, enfermeiro, maqueiro, o pessoal que está trabalhando lá, o pessoal das clínicas, na noção da própria investigação e fazer os testes. A gente, de cara, já começa a visualizar essa possibilidade. Opa! Talvez aqui, a possibilidade de contágio seja ainda maior justamente por estar trabalhando. E aí, nesse ponto, é que abre-se mão do elemento anímico, abre-se mão de discutir a noção se forneceu ou não forneceu, porque o risco é acentuado e aí entra no campo da responsabilidade civil objetiva. Mas aí alguém pergunta, vem cá, então eu não vou, eu sendo responsabilidade civil objetiva por risco acentuado, eu não vou fazer nada? Não. Essas circunstâncias de tomar essas cautelas cada vez mais devem ser levadas em consideração justamente, e aí eu vou me valer das palavras do ministro Paulo de Itaçã Severino, do STJ, no chamado método bifásico para fixação de reparação. Ou seja, isso não será relevante para a caracterização da responsabilidade, mas deve ser levado em consideração pelo magistrado na fixação da indenização. Para mim, esse é um resumo apressado do quadro como parece-me que a gente vai ter que interpretar. Por quê? E aí eu estou vendo a minha colega professora doutora Dervana fazendo umas perguntas muito interessantes, por quê? Porque há uma questão interessantíssima, é justamente, eu dei o exemplo do médico que fica fácil, mas nós temos aí várias outras atividades que a construção da jurisprudência é que vai dizer se serão de risco acentuado. O motorista do transporte público, o entregador do delivery, o atendente da farmácia, o atendente do mercado, será que esses, por estarem em atividades essenciais, por estarem em contato com o público, vão ter uma zona, o pessoal usou a expressão zona cinzenta, uma zona grisa, uma zona complicada, será que é um risco acentuado ou não? Aqui, a resposta será da jurisprudência. A gente pode dar a nossa visão a priori. Rezerrinha, já falei demais, o povo quer te ouvir, a palavra é sua. Não, falou super bem, exatamente isso, o tema da responsabilidade civil, o enfoque é esse mesmo, o risco acentuado, a atividade desenvolvida, pela sociedade empresária, pela empresa. Mas também tem a atividade de risco do próprio trabalhador. A atividade do risco do trabalhador também pode ser já a responsabilidade civil objetiva. Se é a própria atividade do trabalhador. Veja bem, embora ele seja, por exemplo, um atendente numa residência. o cuidador de idoso na residência. O idoso contraiu o coronavírus, o cuidador está lá na residência. Pode ser. A atividade do cuidador, não é uma atividade do tomador do serviço, do empresário ou do empregador. A atividade do trabalhador também pode ser. Se ele está trabalhando na casa onde tem as pessoas contraíram o coronavírus e ele não foi dispensado, não houve suspensão do contrato, não houve afastamento, continuou trabalhando, sendo exigida a prestação do serviço, pode caracterizar também a atividade de risco do domador. Vai ser o dimensionamento que vai se dar sobre a aplicabilidade do parágrafo 1 do 927 do Código Civil para as relações de trabalho. Sim, é possível sim. E dentro dessa perspectiva, a depender de uma visão ampliativa ou restritiva, é perfeitamente defensável essa tese. Perfeito. Então, e tem um outro detalhe, é que vem aquela discussão que, novamente, vai voltar à tona, que é o fato de a Constituição Federal, no artigo 7, prever a responsabilidade do empregador no caso, quando ele incorrer em culpa, o que, segundo o entendimento que ainda tem, ainda é muito discutível, afastaria a responsabilidade do objetivo do 927 para a Fundo Código Civil. naquela interpretação. Essa questão, depois do tema 932 do Supremo Tribunal Federal, ficou mais fácil de superar. Agora, o que não é fácil de superar, meu amigo, é justamente numa situação em que não seja de risco acentuado demonstrar o que é culpa. Porque, perceba, eu vi aqui uma questão interessantíssima. Alguém que está nos ouvindo aqui, eu estou lendo aqui, eu quero mandar um abraço para tanta gente boa que está participando aqui. Já falei da Dra. Dervana, quero falar da Júcia Mara Lobato, quero falar do Ronaldo Solão Feitosa lá do Ceará, nosso colega também. O que é que eu vou trazer aqui? Tem muita gente boa. Gira o dedo na tela, você vai ver esse povo todo bom aí. Aí, o que é que acontece? Alguém aqui suscitou uma determinada empresa que não tem contato com o público. Então, nessa circunstância, pode acontecer um contágio, uma determinada situação lá? Pode, mas não dá para pensar num risco acentuado nesse. Por quê? Porque ela não trabalha especificamente da empresa. Pode acontecer? Pode. De um dia apareceu alguém que trabalha em um serviço pessoal contaminado, sim, está sintomático e contaminou as outras pessoas. Então, a gente precisa entender que a construção dessa matéria do ponto de vista de um processo metodológico para chegar à conclusão deve partir primeiro da constatação do nexo causal, depois que se constata o nexo causal, verificar se a hipótese é de risco acentuado ou não para saber se é responsabilidade objetiva ou subjetiva e superar dessa etapa e concluir do que, por exemplo, seja subjetiva, se houve uma violação de algum dever jurídico pré-existente para caracterizar a culpa. Acho que a linha tem que ser essa. E aí é bem interessante isso que você está falando porque, na minha perspectiva, eu trabalho com a Constituição, com a questão do meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho é direito de todos e dever do Estado e de toda a coletividade. Ou seja, existe um dever do empregador e do trabalhador também e do Estado na preservação do meio ambiente incluindo o meio ambiente do trabalho pela conjugação dos artigos 225, 206, 208 da Constituição e dos artigos lá do artigo 7º da Constituição. Tudo somado me autoriza a dizer que há uma outra perspectiva ambiental, ou seja, a sadia qualidade de vida no ambiente do trabalho. É dever do empregador, isso que eu estou falando, independente de em R, de ter norma técnica ou não, zelar pela sadia qualidade de vida do trabalhador no meio do trabalho. Então, quer dizer, o fornecimento de EPI, o fornecimento de máscara, de álcool gel, enfim, de colocá-la a salvo de distância regulamentar para poder evitar a contaminação, isso não precisa estar escrito em nenhuma norma infraconstitucional, seja da Código de Interpretação da Constituição, que é, inclusive, vai ter o fundamento da função socioambiental da propriedade, que eu tenho trabalho com a função socioambiental da propriedade, que vai impor esses deveres fundamentais. Principalmente porque, pode falar, eu acho isso sensacional, porque quando eu dou aula de Direito Civil, quando eu falo da teoria geral dos contratos, eu costumo dizer que a preservação do meio ambiente, no meio ambiente de trabalho, nessa circunstância, é um dever anexo do contrato decorrente da boa fé objetiva, porque ninguém pode sequer cogitar que o fato de contratar outrem para trabalhar, autoriza, simplesmente porque paga a remuneração, e colocá-lo em um ambiente que não seja saudável, ou que tenha uma rigidez que seja destrezável. É preciso, efetivamente, compreender que isso, talvez, entre na seara da responsabilidade civil contratual com muita, com muita frequência. E outra coisa também, há na própria Constituição, que decorre da questão da função socioambiental da propriedade, a Constituição trata especificamente da propriedade rural. E lá está escrito expressamente, a propriedade rural cumpre a sua função social quando, é venado dos incisos, respeitar o meio ambiente e a saúde dos seus trabalhadores. Quer dizer, literalmente, esse dispositivo que está específico para a propriedade rural, mas eu entendo que ele também é aplicado à propriedade urbana, até mesmo por conta do Estatuto da Cidade, fazendo o quê? Esses microsistemas interligados nos autorizam dizer que há, principalmente nesse momento em que é fato público notório o reconhecimento do Estado de Calamidade, um redobrado dever fundamental do empregador e dos trabalhadores também. Quer dizer, se o empregador fornecer os equipamentos empregados sempre usar, por exemplo, usar máscara, usar tudo, o empregado também está contribuindo para violação ao direito fundamental ao meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho não é só do trabalho. E nesse período, inclusive, que é preciso entender que a gente está vivendo há alguns anos um período complicado na história do Brasil, de discurso de ódio, de coisa do gênero, mas eu não tenho a menor dúvida que existe uma diferença entre a sua liberdade individual e da possibilidade de contágio no ambiente de trabalho. Não me venha isso, isso é o que precisa ser realmente explicitado. Empregado que se recusa a utilizar máscara no ambiente de trabalho que vai ter contato com outros, pode, não somente ser, pode ser punido, pode ser suspenso e pode ser expedido por justa causa. Ou seja, a gente está vindo aí uma espécie de movimento para dizer, não, eu tenho o direito de andar sem máscara. Não, senhor, não, senhor, o senhor tem o direito de ficar sem máscara na sua casa, no seu ambiente, no privado. Agora, quando vai interagir com outras pessoas, a determinação de utilização do EPI, ou seja, a recusa de utilização de um EPI nesse aspecto, é algo que pode ser um comportamento do empregado que pode ser sancionado, inclusive, com a pena máxima da extinção do posto de trabalho por justa causa, no caso de reiteração à construção. E pode haver, né, culpa concorrente, né? É interessante a culpa concorrente do empregador que discutiu e do empregado que não usou. Não basta fornecer, não basta fornecer, tem que fiscalizar e editar a medida, fazer toda a obrigação. O fornecimento de EPIs não pode ser entendido como o cumprimento de uma obrigação tópica. entreguei e acabou. Não, é entrega e fiscaliza, porque efetivamente é a mesma situação, o cara, ah, eu dei o capacete na construção civil, ele resolveu trabalhar sem capacete e tomou-lhe uma porrada na testa. Olha, perceba que é possível sim haver. E é para isso que existem os fiscais, é para isso que existe todo um campo de estudo de segurança do trabalho. muito bem, isso aí. Agora, tem uma questão também importante, que é uma perspectiva, por exemplo, das medidas, da medida 927, que alterou, por exemplo, algumas situações do trabalho presencial para o teletrabalho. E a gente sabe que lá ficou a carga do empregador fornecer os equipamentos, a infraestrutura, enfim, para o trabalhador trabalhar em teletrabalho, por exemplo. Você acha que é possível haver a responsabilização do empregador no caso de se contrair? No caso de, como a gente está falando de responsabilidade civil em geral, não só no caso do empregado. Mas ele põe o empregado em casa, trabalhando, e ele põe na ausência de um equipamento, ele vai usar o equipamento dele, por exemplo, e acaba sofrendo um acidente, por exemplo, uma descarga, enfim, um fio mal encapado, alguma coisa nesse sentido, ele... Eu não tenho a possibilidade da caracterização de acidente de trabalho, inclusive no home office, no teletrabalho. A discussão, muitas vezes, será sobre o nexo de causalidade. a demonstração efetiva. Mas, e o que eu digo, não é somente acidente, pode ser doença ocupacional. Note que, a depender da carga horária, você pode ter problemas com a sua visão, você pode ter problemas da própria noção da digitação. É claro que essa é uma circunstância mais complexa. Por quê? Porque você vai ter que demonstrar efetivamente o nexo de causalidade com o trabalho e, nesse ponto, situações de com causas, por exemplo, algum tipo de propensão genética ou algo do gene, para desenvolver determinadas patologias, é complicado. Por exemplo, o indivíduo tem bucite, há uma grande possibilidade de desenvolver esse ídolo no túnel do carro, tem dinite, tem tenocinovite. Então, é preciso entender. E eu fico dizendo, Bezerrinha, a gente está na área trabalhista, jurídico, trabalhista, há tantos anos e eu fico dizendo, olha, quando eu fiz concurso para juiz em 1995, eu acho que o concurso era mais fácil, porque eu só tinha que estudar direito. Hoje, as pessoas precisam estudar medicina para passar no concurso de juiz, porque eu passei a entender o que era distúrbio do manguito rotador de tanto lelau do pericial, hoje cai em prova de concurso. A gente acaba tendo que compreender esses aspectos que são de saúde, por causa de novas doenças. Eu não tenho a menor dúvida, meu amigo, que a questão hoje do home office vai ser responsável por muitas patologias de visão e patologias psicológicas. porque as pessoas estão entrando nesse período em crises em picos de ansiedade, é a própria noção da falta do contato humano que está fazendo isso e aí, não estou dizendo ainda do campo da responsabilidade, mas sim da caracterização de um acidente ou especificamente do ponto de vista psicológico, uma doença relacionada ao trabalho, acho plenamente possível caracterizar e nós sabemos que os efeitos previdenciários são análogos. Então, nesse ponto é possível sim e aí acabei abacivalendo de uma determinada situação para receber da Previdência Social. Problemas de coluna, problemas também relacionados a esse tipo de atividade, é algo que é possível sim falar. Outro tema também interessante que eu verifiquei ultimamente é a questão de uma determinada empresa na capital de um estado do Nordeste que exigiu que os trabalhadores fossem para a porta da empresa para mostrar que não teria problema de contagem enquanto os empregados com medo de serem mandados embora, foram para lá contra gosto e ficaram lá na porta da empresa chamando o pessoal para vir comprar aquele negócio todo. Você acha que pode caracterizar a responsabilidade civil do empregador na situação dessa? Eu acho sim, meu querido. Eu vi essa notícia, eu não vi decisão judicial especificamente sobre o tema, mas o que é que é preciso é dizer que dentro dessa linha ali há duplamente espaço para uma responsabilização. Primeiro por uma conduta que pode ser tida como humilhante que pode ter sido uma conduta que ultrapasse os limites da dignidade dentro da relação. O segundo, pelo potencial risco dessa conduta. A gente tem que ter muita responsabilidade, ainda mais nesse período de discurso de ódio e de confrontos políticos em que as pessoas querem querem debater sobre saúde pública sem ter conhecimento sobre a matéria. Então, é muito importante verificar. Para mim, ali há espaço, claro, nós estamos falando em abstrato, não pensando no caso concreto, mas há, sem sombra de dúvida, um espaço para uma dupla responsabilização. Olha, deixa eu dar um aviso aqui, a doutora Ana Maria, que é a nossa editora lá da Paixão Editores, diz que o sorteio das duas assinaturas, uma da revista de jeito civil e processo e outra revista de jeito e processo do trabalho, vai ser lá no Instagram da... O IG é o seguinte, Paixão Editores, é... Quero que todo mundo siga, eu quero falar para todo mundo aqui, me siga no Instagram, siga CHB Leite, Bezeia Leite, nosso amigo aqui, Bezeinha, e siga Paixão Editores, a gente divulgou esse IG no card, nas nossas páginas, escreva lá, comente sobre a live, o que você achou da live, se tem alguma dúvida, se tem alguma reflexão, se tem alguma sugestão, a gente está aceitando lá e aí ela vai checar quem comentou lá e participou aqui da live. Então, todo mundo nesse momento, enquanto eu estou batendo no papo com Bezeinha, escreve alguma coisa aí dizendo de onde está teclando, qual cidade, ou alguma coisa, só para facilitar depois, quando a Ana Maria for checar um a um e no sorteio conferir que a pessoa que escreveu alguma coisa ali participou aqui também. Bezeinha, devolvi a bola para você, já dei o recado para o povo. Então, Pablo, nós já estamos partindo para os 15 minutos finais e é sempre bom conversar com meu amigo. O que você acha do futuro do direito do trabalho e do processo de trabalho nesses tempos de pandemia? Você, como juiz do trabalho, você acha que vai aumentar o número de demandas? Meu amigo, eu tenho dito com frequência essa live com você é minha live número 131. Eu, desde que entrei aqui no isolamento, eu tenho servido a comunidade jurídica através das lives. Acredito na máxima de grande, quem não vive para servir não serve para viver. Mas eu tenho destacado nas lives trabalhistas, já que eu sou polímata, então eu escrevo também em outras áreas do direito, eu tenho dito que nós estamos passando por um momento paradigmático no sentido de um novo modelo, sim, um novo modelo das relações de trabalho, porque até bem pouco tempo, meu amigo, principalmente após a deforma trabalhista, nós vivemos um período em que o direito do trabalho estava sendo meio jogado de escanteio, entrando em uma espécie de ostracismo. Eu via nos cursos preparatórios para o exame da ordem as pessoas querendo ir para outros campos do direito, quando o direito do trabalho sempre foi a grande vedete o ramo de maior interesse e atuação. E aí, o que é que acontece? Com a pandemia, até aquele discurso imbecil de extinção da cheia do trabalho sumiu. Por quê? Porque as pessoas perceberam a importância da disciplina jurídica das relações de trabalho. E aí, desde a lei 13979, na primeira previsão lá de que a ausência por recomendação médica, quarentena e isolamento não era uma falta injustificada. A gente começou a falar a diferença de suspensão e interrupção até quando o empregador pagava, quando é que é o INSS. E aí, toda a verdadeira pandemia de medidas provisórias e de outros preceitos infraconstitucionais, as próprias decisões do Supremo colocaram novamente o direito e o processo do trabalho num protagonismo do qual eles nunca deveriam ter saído. A gente tem falado no campo do direito do trabalho, seja na disciplina, seja as MPs, seja cada um desses aspectos aí, seja, e aí, puxando a sardinha também para mim, na interface com o direito civil, aí tem discutido a teoria da imprevisão, os efeitos disso para o processo. E a justiça do trabalho ganha protagonismo, ganha protagonismo. Eu vi, fiz uma live com o Francisco Roçal de Araújo lá do TRT da Quarta Região e que eles têm lá um mecanismo, um próprio site para estimular a negociação coletiva mediada pelos juízes do trabalho. Nós temos visto aí na própria noção dessa nova etapa de audiências virtuais, a agência que foi a videoconferência, achei o trabalho tomando protagonismo. Para mim, soava, querido, quase como uma fina ironia ver que trombetas do apocalipse que diziam que a CLT tinha que ser revogada, estavam querendo aplicar a CLT no artigo 486, 502, 503, ou seja, eu não vou dizer que a vingança é um prato que se come frio, mas eu digo que o tempo é o senhor de toda razão. tempo, 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 é um senhor tão bonito, diria Caetano. Eu acho que a gente está vivendo, sim, um momento complicado, esse momento pandêmico, quase pandemônico, faz com que a gente tenha que repensar qual vai ser o futuro das relações de trabalho, mas eu não tenho dúvida que na construção da nova normalidade, já que o normal é o passado que não volta mais, nós vamos ter aí um novo horizonte em que o direito do trabalho está no centro dessa discussão. Eu também concordo plenamente com você, eu acho que, novamente, o direito do trabalho está renascendo da CISAMS, qual o Fênix? Me permita dizer, eu não quero usar essa expressão, não vamos dizer que o direito do trabalho está renascendo da CISAMS, sabe por quê? Porque ele nunca morreu, ele está sendo revalorizado, ele está retomando o protagonismo, ele está, já que você gosta de cantar, ele está de volta ao seu aconchego. Está certo. Eu gostei da sua, ele está se readaptando, 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 porque as investidas contra o direito do trabalho, com a reforma trabalhista, agora foram enaltecidas, reconhecendo institutos, as medidas provisórias, ao invés de estimular a negociação, etc., ela veio e impôs a supremacia do acordo individual sobre o acordo coletivo, sobre a convenção coletiva e sobre a Constituição, muitas vezes, contra o texto literal da Constituição. E o importante é isso, porque agora, mais do que nunca, ficou bem claro a necessidade do diálogo do direito do trabalho e do processo de trabalho com a Constituição. que o Supremo suspendeu a eficácia, ele, na verdade, ele não devia nem estar ali, porque, na verdade, ele encerra o nome de direito processual, é o ônus da prova, aquilo. Agora, a aprovação de reescausal, é o ônus da prova, é a matéria de direito processual. Isso vai ser, a meu ver, a Constituição, o artigo 62, venda a medida provisória sob norma de direito processual. Está lá na Constituição do Brasil, direito processual, civil e penal. Mas, o próprio Supremo já decidiu que direito processual do trabalho, também, ele sofre um fluxo direto do direito processual. Tanto é que a CLT manda aplicar o código de processo no caso de lacuna e compatibilidade, e o próprio código de processo manda ele mesmo se aplicar a um processo de trabalho no artigo 15. Então, não faria sentido ter medida provisória sob matéria de direito processual do trabalho, porque isso também seria uma forma de violar a vedação constitucional da medida provisória. Mas, eu não vi o Supremo debater isso. Engraçado, o debate todo foi em outro caminho, em outro patamar. Foi em outro caminho. E, às vezes, eu fico com muito receio eu não tenho problema, às vezes, das conclusões do Supremo, mas eu fico assustado com algumas fundamentações. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso de direito do trabalho da crise para não virar um direito do trabalho de exceção. A gente tem que ter realmente uma cautela. Mas, querido Bezerrinha, estamos chegando aqui ao final. Quero dizer a todo mundo que siga aí Carlos Henrique Bezerra Leite, é CHB Bezerra Leite, me siga aí, Pamplona Filho. Essa live vou deixar disponível, podem ficar tranquilos. Agora, o Instagram mudou, não deixa mais lá em cima, agora ele vai para o feed. Vou baixar isso, vou baixar no canal do YouTube também. E quero que todo mundo siga aí, em especial, para você poder concorrer aí a uma assinatura gratuita das revistas que nós coordenamos. Quero que você que participou aqui dessa live, ficou até o final, escrever alguma coisa aí na tela, vá lá no Paixão Editores, escreva alguma coisa sobre a live para poder participar do sorteio. E, Bezerrinha, eu quero dizer publicamente da minha amizade, da minha admiração, de realmente do quanto você é não somente meu confrade, meu colega, mas meu amigo. E o pessoal aí está pedindo para você cantar alguma coisa, meu filho. Porque você, quando começa, tem que cantar, então aí já não sou eu. porque eu canto lá no Cronas, você que canta. Então, só lembrando que eu estou com um curso de coronavírus, depois vou lançar outro curso, vou te convidar também, o curso lá de coronavírus Direito de Trabalho, é só acessar lá a minha live, meu IG lá no Instagram, clicar o link lá e fazer a matrícula lá onde a gente está aprofundando os debates em todos os sentidos. E, como não podemos deixar de ser, tem que lembrar a música do Nuno Santos. Nada do que foi será de novo sei que já foi um dia tudo passa, tudo sempre passará. Outra mensagem, isso vai passar, nós vamos passar por essa pandemia e o direito do trabalho, o processo do trabalho vão ser mais fortalecidos e, como disse o professor João Amado, João Leão Amado lá da Faculdade de Corrindo, falou assim, o direito do trabalho é direito fundamental em qualquer ordenamento jurídico. E, o direito ao trabalho, ao trabalho digno, ao trabalho decente, é isso que a gente luta para esse tipo de direito e com toda a admiração que eu tenho por você, com a amizade que nós temos, eu acho que a gente está no mesmo barco e nossos seguidores também, eu acho que estão na mesma linha, vamos fortalecer esses dois ramos e construir a sociedade mais livre, justa e solidária. Essa que é a ideia, muito obrigado, é sempre um prazer estar contigo e vamos fazer outras lives aí. Vamos fazer outras lives ainda e você sabe que você conta comigo em qualquer situação. Meus amigos, vejam aí, sigam aí, Paixão Editores, escrevam alguma coisa lá para participar do sorteio e sigam também Carlos Henrique Bezerra Leite, vejam o curso que ele está dando sobre coronavírus, eu recomendo, me sigam no Instagram e vejam depois essa live no próprio Instagram ou no YouTube. E a gente se encontra, meus amigos. Até a próxima. Grande abraço. Beijo de coração, abraço.